Pois é pessoal, Wagner Canal, tentando responder aqui as perguntas mais frequentes do sistema hidropônico. Meus amigos, esse vídeo é bem interessante, porque ele retrata uma realidade que pouca gente vai atrás, mas que eu penso que você tem que ter a certeza para começar seu sistema hidropônico. Por isso que eu estou gravando, que é uma pergunta muito frequente, mas eu peço aqui o like de vocês, a curtida, que é o like, peço para compartilhar. Se puder salvar, comentar aí embaixo, eu vou ficar muito grato, porque para vocês é muito pouco, mas para mim faz muita diferença. Quais são as exigências legais para começar no sistema hidropônico? Para iniciar no cultivo hidropônico de alface, no caso, ou de outras culturas? Existem exigências? Existem, teoricamente, sim. O registro de atividades na receita municipal, estadual, federal. Então, geralmente, aqui a gente tem um bloco de produtor, a gente conhece e trabalha com bloco de produtor. A gente potencializa nossas vendas para caramba com bloco hoje eletrônico, aqui nos nossos terreninhos, fazendo a guia de arrecadação. Além de atender, a gente tem que obedecer sempre, pessoal, não podemos esquecer disso, as normas municipais, principalmente, da segurança sanitária e ambiental. Então, assim, obedeça, procure saber dentro do município de vocês o que rege a legislação municipal quando se fala de plantações, fala-se de comercialização de produtos, principalmente, no nosso caso, produtos hidropônicos. Aí tem uma galera que tem também, quem busca, os conselhos de química, os conselhos regionais de química. Na minha região, nunca precisei e nunca fui atrás. Então, qual documento que eu preciso? Se eu não for dono da terra para começar um plantio hidropônico, seria interessante vocês terem lá um contrato de comodato ou de arrendamento ou de parceria mesmo, que seria parceria agrícola com o dono da terra. Com esse contrato, você consegue fazer a sua faca, que a gente fala aqui no Popular, que é a inscrição estadual do seu produto. Teoricamente, você se enquadra também como segurado especial dentro dessa categoria, se você tiver sua renda maior dentro do plantio hidropônico. Isso se baseia nas regras do segurado especial, que é o produtor rural, que é o agricultor familiar, que é o camponês, que trabalha com a venda direta dos seus produtos, que trabalha com a produção dentro do seu pedacinho de terra ou dentro de um contrato desses que eu estou falando. Automaticamente com isso, você vai trabalhar com o seu bloco de produtor. O bloco de produtor nada mais do que é a sua nota fiscal de produção. Você pode guiar bem mais de 140 mil hoje, se eu não me engano. Depois eu posso até confirmar a informação e passar em outros vídeos, sem pagar o imposto de renda. Então, é muito interessante para quem está começando e para quem quer trabalhar organizado com supermercado e outros tipos de entrega, você ter o seu bloco de produtor. Aqui a gente chama, na nossa região, de núcleo de atendimento ao contribuinte, o NAC, com os contratos em mãos, com o que seja a escritura da propriedade em mão, procurar essa agência, aqui na nossa região são postinhos que tem, e pedir o bloco eletrônico de produção agrícola. Com ele você faz, além de ter uma comprovação de renda, você consegue estar colocando o seu produto em todo o mercado municipal, estadual e federal também aqui na nossa região. Até para exportação ele é usado, pessoal. Então, é mais uma pergunta, uma resposta rápida. A pergunta que chegou para nós é quais são as exigências legais, né? Exigências legais para se iniciar no cultivo hidropônico. É isso aí. Valeu. Abraço a todos e continue colocando. Às vezes eu não consigo ler rápido, mas uma hora eu vou ler as perguntas de vocês. Com certeza. Abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.